Música Em Brasília, as coordenadorias de câmaras especializadas discutiram os planos de ação, tomando todos os cuidados sanitários e definiram titulares e adjuntos que estarão à frente dos trabalhos. Confira o que os novos dirigentes da Coordenadoria Nacional de Comissões de Engenharia Florestal, trarão para 2021. A nossa maior preocupação hoje, e a temática, é justamente as nossas diretrizes curriculares, assim como dando continuidade ao trabalho da Câmara anterior, onde se discutiu muito o tema manejo florestal, junto com as atribuições do profissional da engenharia florestal. E isso faz com que haja uma maior confiança do sistema. Uma das nossas metas seria, exatamente, auxiliar os CREAs estaduais para que possam implantar suas câmaras especializadas, que a gente chama câmaras puras, né, de engenharia florestal. O foco principal, sendo esses três, é a criação das câmaras, as diretrizes curriculares nacionais e a explicação para a sociedade da questão do manejo florestal sustentável. Atento a isso, o presidente Joel partilhou dos temas discutidos nas reuniões. Na engenharia florestal, discutimos a questão do manejo florestal e a separação do que é desmatamento, do que é manejo florestal. Está saindo uma nota técnica de esclarecimento, não só à sociedade brasileira, como a gente vai entregar nas embaixadas essas notas técnicas, separando e qualificando o trabalho técnico do engenheiro florestal e diferenciando os trabalhos que não são adequados.